E olha só essa notícia que importante, viu? Pra quem tá aí na expectativa do Enem, teve uma votação ali a respeito do Enem e o Enem vai ser adiado pra maio. Vamos entender isso aí. Ana Luísa Sônia com uma vaga em psicologia. Ela está entre os que votaram pelo mês de maio. Justamente pensando nas pessoas de baixa renda que não tem internet à vontade, que não tem internet em casa, que não podem estar participando da aula online. Foram mais de um milhão de votos, menos de 20% dos mais de 5 milhões de inscritos no Enem 2020. O governo pretende definir a data em até três semanas, mas só após debates com entidades representantes de instituições dos ensinos médio e superior. A nota do Enem é critério de entrada em universidades públicas, no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, além dos programas de acesso ao ensino privado, como o Universidade para Todos, que oferece bolsa de estudos, e o de financiamento, o FIES. A escolha gerou preocupação. Vai prejudicar o primeiro semestre do ano que vem, porque não vai ter a nota do Enem pra entrada nas instituições no primeiro semestre do ano que vem. É uma variável que será levada em consideração no debate, na discussão com todas as instituições participantes. O Enem seria em novembro, mas foi adiado por conta da pandemia. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad, também foi deixado para o ano que vem. Já as inscrições para o SISU vão de 7 a 10 de julho. Anúncios feitos enquanto o Ministério da Educação segue sem titular. Para este pesquisador da área, o momento é delicado e é preciso cuidar dos estudantes. Nós precisamos ter um programa de apoio socioemocional. Nós precisamos entender que nós temos vários alunos que seguramente tiveram perdas. Perdas de familiares ou de pessoas próximas. Muitos, inclusive, acham que o ano já acabou. Só corrigindo uma informação, ainda não se teve uma definição de que o Enem vai ser de fato em maio. A data de maio foi sugerida na votação realizada ali para poder saber a opinião dos alunos em relação a isso. E agora essa data vai para aprovação.